Mas o Brasil é um barato, o Brasil é uma boa. É que o Brasil começou errado, começou errado. Olha, Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal para as Índias e foi parar no Brasil. Nós não somos um país, somos um erro de português. Mas eu levo a fé, eu levo a fé no Brasil, é a maior. Não, e manjo, entendo, é claro. Eu entendo porque eu já fui professor de História do Brasil. Podemos até fazer isso aqui um pouco mais didático. Eu acho que eu vou contar para vocês a história real do descobrimento do Brasil, que aconteceu em 1500, o que não é vantagem, porque naquela época o dólar estava 18. Mas um dia Cabral chegou em casa, acharam a mãe dele que estava ouvindo o LP do Vicente Celestino, e Cabral disse, mamãezinha, acho que vou descobrir a América. Ele queria primeiro descobrir a América, para que no futuro o Brasil tivesse um lugar onde iria de emprestado. Ele já tinha bolado tudo, tudo isso já. E a mãe disse, a América não vai, filha, pois a América descobriu o Colombo, para aquele que tem uma casa de avos e ovos na esquina, e que ontem botou um ovo e ia em pé, que é mais difícil. Vamos ficar para, porque não descobres o Brasil? E Cabral já saía para ele descobrir, quando ela falou, não, não, faz agora, deixa para depois do carnaval. Anda, vem experimentar a tua fantasia de libera-lois voa-sante. Aí Cabral experimentou, desfilou e tal, tirou o segundo, ganhou o Evandro, mas ali, perdi. Aí na quarta-feira de cinzas, ele abriu o jornal, e ali estavam que ele praticamente procurava, era um anúncio que dizia, precisam os navegadores com carteira de habilitação em dia e imposto de renda pago, e que queiram navegar por mares nunca antes navegados. Era o caso dele. Ele aí foi na nobre rentecada, o bom carrinho, pegou, foi para o palácio. Chegou lá, que lá, mundo de gente, gente aberta, e o rei nervoso, Organize-se em fila, por ordem alfabética, primeiro os Joaquins, depois os Manoés. Aí Cabral, que se chamava Pedro, ficou sendo o último, e ainda assim foi quem venceu a concorrência. Em segundo ficou o Vasco da Gama, e em terceiro o Benfica. E Cabral foi levado ao porto para conhecer a frota que lhe davam para a viagem. Era uma frota composta de dez cadavelas, três navios redondos e um submarino. Submarino que acabou nem vindo, porque por erro de fabricação ele não afundava. Foi feito de cortiça e só fabricava... Ainda houve a cerimônia do batismo da frota, coisa demorada, porque em vez de pegar a garrafa e dar com ela no caço do navio, ele jogava as garrafas na água e ia com os navios de contra as garrafas. Nem todos tinham boa pontaria, negócio de um mês e meio para batizar tudo. Mas afinal Cabral partiu, orientando-se inicialmente pelo Cruzeiro do Sul e depois pela Varg, porque já estava em águas internacionais. E aquela monotonia, céu e mar, céu e mar, céu e mar. E num dia, um dia que ninguém sabe direito até hoje, se era 21 de abril, 22 de abril ou 3 de maio, porque todo mundo mexia naquela folhinha. Num dia lá, Cabral estava debruçado na morada do navio e quando ele avistou, mendigos boiando sobre as águas. Era sinal de terra vista. E logo depois ele chegou. Foi recebido pelas irmãs Batista, lindas e de cia. E em seguida pelos índios, que ficaram felizes com a chegada do Cabral. Que bom, Cabral chegou, breve teremos Maluf. Os índios todos comemorando. Aí todos os índios deram presentes ao Cabral. O Aimoré deu biscoito, o Tupi deu televisão, o Calbí deu peixoto, aquele negócio todo. Era o momento de batizar a terra. Houve quem sugerisse que se batizasse a terra com o nome de Argentina, para que no futuro, quando na Europa dissessem que nossa capitula Banuzares estivessem certos. Mas nessa hora, por casualidade, descia um avião da Panam com 86 americanos que iam passar o carnaval lá. E Cabral disse, vai se chamar Brasil e homenagem aos americanos. Porque Brasil é uma sigla. Letra por letra quer dizer, bravos rapazes americanos silenciosamente nos levando. Mas os índios não gostaram. Porque os índios eram do PTB, gente da Ivete e tal. Aí os índios rogaram a praga ao Cabral. Tu nunca vai subir na vida. E é por isso que no Brasil o Cabral até acabou, agora é o Barão.